É isso aí, Esteves. Nós estamos aqui na presença do confeiteiro Jorge Joia, que preparou uma super receita aí pra esse final de semana. Dia das Mães, Domingão aí, então, todo mundo na casa da mamãe. E nada melhor do que uma bela sobremesa, né, Jorge? Qual que é a dica aí pro Domingo Dia das Mães? É isso aí. Hoje a gente vai fazer um bolo, um bolo pelado. Um bolo pelado que todo mundo vai conseguir fazer em casa, né? Fica bonito e é fácil de fazer? Fica bonito, fácil de fazer e não vai ter dificuldade alguma de estar preparando isso pra sua mãe. Então vamos lá do que nós temos aqui. Ó, vamos começar assim. Os primeiros passos é, você vai ter que ter uma forma de bolo comum, pode ser redondo, do jeito que você achar melhor. E você vai ter que precisar fazer um bolo. Um bolo de uma receita que você sempre faça em casa, um bolo, até mesmo aqueles de pacotinho. Se você tiver dificuldade em preparar um bolo, você vai lá, compra um bolo de pacotinho, põe pra assar e só cortar ele depois do jeito que você achar melhor. Recheio, fica à vontade. O que vier na ideia, vamos lá que dá certo. É um bolo bem versátil, né? Bem versátil. Um brigadeiro, um... Compre um pote de Nutella também vai ficar perfeito. Tudo que você achar de melhor, um goiabada, abacaxi, o que achar melhor vai ser bem bacana. A pessoa vai conseguir fácil. Aí, ó, o que a gente vai fazer? Cortou o bolo, vendo várias fatias. Você vai colocar o bolo de volta aqui, no recipiente que você vai montar o bolo já, pra ele não ter que sair. Vai umedecer o bolo. É como se fosse um passo a passo de um bolo normal. Você vai montar ele sem... Isso é leite, né? É, é uma calda. Calda 3 leites. É leite, leite condensado e leite de coco. É uma calda bem básica também, o pessoal pode fazer em casa. Depois de molhado, qual o segredo agora? O que você vai mostrar no bolo pelado? Fatias de bolo e fatias de recheio. Então, você pega o mangote, você vai encontrar qualquer produto que eu tô falando que você encontra fácil em mercado, ou loja de artigo pra festa. Você vai montando, sempre olhando aqui, ó. Vai mostrar pro... Vai mostrar pra quem vai olhar o bolo depois de ponto, vai ter que ver o recheio aqui, ó. Depois o resto você pode pôr recheio à vontade, né? Montou a primeira parte do bolo. Vamos pra segunda. É o mesmo esquema, não tem diferença alguma. Colocou a outra parte. Umedece o bolo. Qual é a importância de estar umedecendo o bolo com a mistura do leite, leite condensado e o leite de coco? É uma calda que eu gosto de usar porque ela é saborosa e agrada a todos. Mas a pessoa pode ficar à vontade, fazer uma calda de água com maçã, ferver a maçã junto com a água e açúcar, ela vai conseguir uma calda. Pode ser com o guaraná. Eu não gosto muito do guaraná porque ele incha muito o bolo. Mas é importante estar umedecendo a massa pra fazer as camadas, né? Sempre porque um bolo úmido, eu acho que dá mais textura pra você comer, né? Você comer um bolo seco é ruim, né? Você vai precisar de alguma coisa pra estar engolindo ele, não é não? É sempre o mesmo esquema pra estar montando. Rápido e prático, né? Prático. Não vai ter dificuldade pra estar fazendo. Olha, gente. A gente tá vendo aqui já um que tem... Já tá pronto. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, Will. Olha como é que fica. E rápido de fazer. Pôs mais uma camada, cobriu. Essa é a última de bolo. A gente umedece ela novamente. Pra poder estar desenformando e mostrando o bolo. Normalmente, o que a gente faz? A gente vai levar a geladeira, deixar ele dar uma assentada no bolo, com a calda, tudo junto. Pra depois você desenformar. Mas aqui o nosso tempo é curto, né? Quanto tempo de geladeira? Ah, normalmente uma meia hora, uma hora, pro bolo ficar bem legalzinho. Então, no passo a passo, fazer a massa básica de bolo, como você disse. Pode ser de chocolate, do que você quiser. Até o de caixinha, aqueles de saquinho, né? Se você não tiver a habilidade. Pode comprar o recheio no supermercado ou em lojas de festa. Corta a massa, vai montando, vai umidificando. Meia hora de geladeira e aí tá pronto pra começar o próximo passo. O processo de decoração do bolo. Olha que bacana. Agora, só vai ter que tirar o aro. Olha só, gente. Tá vendo? Olha que bacana que fica o bolo esteticamente. Isso daqui a gente ainda nem fez nada no bolo. Só montou. Exatamente. O que vai ficar bacana aqui? Um açúcar de confeiteiro, que encontra em qualquer loja também, você vai polvilhar ele, olha. Isso daqui é o que mais vai ser normal que você vai encontrar, tá vendo? Agora, como a gente não deixou descansar, a calda vai umedecer um pouco o açúcar, então ele vai dar uma sumida. Mas se você fizer ele com já descansado, ele não vai ter esse perigo. Certo? Isso daqui já é outro passo, já tá quase acabado, tá vendo? A sujeira é normal, né? Que confeiteiro é assim, né? Sempre tem que ter uma sujeirinha, afinal você não se sente na cozinha, né? Normalmente. A louça é que ninguém tá vendo a louça, mas tá daquele jeito. Ó, eu irei montar uma rosa no chantilly. Isso daqui vai ter muita pessoa que vai ter dificuldade em fazer. Mas também vou passar outra dica pra quem tiver dificuldade pra trabalhar com o mangote. Olha só que bacana. E legal, só lembrando que esses produtos aqui você encontra em supermercado ou em lojas que vendem produtos pra festa, né? Você adquire as rosas na floricultura e aí vai dar criatividade pra fazer uma bela sobremesa pro Dia das Mães. Exatamente, é isso aí. Bem muito fácil e qualquer um pode fazer em casa pra agradar a mãe. Legal, muito obrigado, Jorge, pela sua dica de sobremesa aí pro Dia das Mães. Muito obrigado eu, Uncas. Então está aí a dica do Jorge, o confeiteiro, e de nós da TVM pra você nesse Dia das Mães aí fazer uma sobremesa bem legal pra mamãe. E tá aí o bolo que você pode estar fazendo aí facinho, facinho. E tenho certeza que ela vai gostar. É isso aí, gente. Um bom final de semana, um bom Dia das Mães para todos. Voltamos aos estúdios. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto